Música Papazone tá trazendo Bota a mão no joelhinho Se você já não aprendeu Segura aí, segura aí, segura aí Pode ser melhor, pode ser melhor Vem! E Papazone tá trazendo Bota a mão no joelhinho Se você já não aprendeu Pode ficar na vontade podcasts para rodinar Quem é um primeiro aqui Pai cuopo Se você já não aprendeu Pai! 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 Poi! Pai! Uuuuuh! Pai! Vem! 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 Apeople está trazendo uma novária pontos, bota a mão no seu velhinho , mas que bom do manção . Se você já aprendeu, pode ficar na vontade Poxa, mas eu tinha aqui o nome dele, eu tinha gostado Bora, Mônio! Bora, Mônio! Bora, Mônio! Vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a mavinha vai no céu Desce, 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 desce Vai descendo, vai Vai descendo aqui no céu Desce, 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 desce Obrigado.